Bom dia, boa tarde, boa noite meu amigo, tava com saudades aí de novidades do universo Hunter Pois bem, temos aí notícias agora do roadmap de Monster Hunter Rise E algumas notícias recentes que eu gostaria de trazer nos comentários pra vocês também, beleza? Espero que vocês gostem, então vem comigo É o seguinte meus amigos, finalmente a Capcom trouxe aí novidades para o roadmap de Monster Hunter Rise Vou mostrar pra vocês, mas antes, não esqueça aí, se possível, se esse vídeo aí te agradar Não esqueça de fazer aquela avaliação, tá? Deixando um likezinho, um dislike aí se você não gostar também Um comentário, dessa forma você vai estar ajudando o YouTube a entregar esse vídeo pra mais pessoas Você vai estar ajudando demais o canal, tá bom? Lembrando aí, nossas lives rolam lá na Twitch, só seguir LapsTV, estão rolando todos os dias Você pode ir lá no Twitch, tem a abinha de programação, você vê os dias de cada live Horário, normalmente de 5 às 8 da noite, tá bom? Fim de semana a gente estende e faz mais horários, fechou? Vamos lá então meus amigos, vou começar trazendo pra vocês aqui o novo trailer que a Capcom lançou Do nosso querido, olha só que coisa linda Okami galera, eu já tinha comentado com vocês em lives, ou mesmo cobertura geral aqui né De algumas possibilidades de crossover que a gente veria no Rise E um dos mais prováveis seria o Kami né Ficou muito, muito da hora, a gente vai receber ele como um palamute aí pra nos acompanhar durante as quests Como a Capcom já tinha comentado né, a gente teria alguns collabs iniciais Vai vir no dia 30 agora, 30 de julho, hoje especificamente é dia 27 Dia 30 de julho deve chegar pra gente aqui na próxima quinta-feira né Normalmente os updates chegam como era no Monster Hunter Road nas quintas-feiras às 9 da noite Ok? Então fiquem ligados aí, já coloquem na agenda de vocês o update aí do evento do Okami crossover com Monster Hunter Rise E temos aqui uma atualização também no roadmap tá, bem bacana, olha só No dia 29 de junho, provavelmente no caso se for seguir aquele GMT né O horário diferenciado entre Brasil e Japão deve chegar pra gente já amanhã, dia 28 Esse conteúdo aqui, acho que é mais aqueles adesivos e tudo mais né E no dia 30 o collab aí com o Okami tá bom E aí tivemos uma atualização também no roadmap em agosto Provavelmente lá pro finalzinho de agosto né Se eles forem seguir mais ou menos esse mesmo padrão A gente vai ter um collab número 3 com a Capcom E agora, quem será que vem em? Será que vai seguir? Qual linha aí, pessoal? Será que vem alguma coisa de Street Fighter? Vai ter Mega Man e como a gente costume né Resident Evil, Devil May Cry Vamos aguardar né Mas, é eventos assim que a gente gostaria de ver Eventos que estão acontecendo com pouquíssima frequência Infelizmente no Monster Hunter Rise até o momento né A Capcom tá deixando o Rise meio que, sabe, num banho-maria Por conta do lançamento do Stories 2 Que rolou aí, parece que eles tiraram foco completamente do Rise E jogaram o holofote em cima do Stories 2 E a gente ainda não teve eventos mais relevantes No sentido de vir novas armaduras Vir novas armas Vir novos monstros né Coisas pra movimentar o metagame né Melhorar a nossa build Novos monstros pra gerar desafio né Te fazer ficar quebrando a cabeça por dias aí, sei lá Inclusive pra fortalecer o co-op do jogo né Porque monstros complicados, desafiadores Acabam favorecendo muito a mecânica de co-op Juntar com os amigos pra caçar E aquela vontade também de melhorar Fazer builds bem específicas pra combates específicos né Por enquanto a gente ainda não teve isso aí no endgame do Rise Mas eu acho esse evento aí bacana Do Kami né Apesar dele ser cosmético A gente espera que pelo menos um desses collabs aí Que estão por vir Possa ser de armadura Não sei se vai ser só cosmético também né Quem sabe venha alguma coisa Ah, se bem que um Já pensou um collab com Dragon's Dogma Tem aquele rumor do Dragon's Dogma 2 Até agora Nada né Nada confirmado Mas vamos continuar Aguardando Qualquer novidade eu trago pra vocês De qualquer forma Eu já devo fazer uma livezinha de Rise Essa semana Pra gente conferir esse evento aí Do Okami tá E dar aquela jogadinha De level lá na Twitch Bem Antes de passar aqui Eu queria mostrar pra vocês Também rapidamente Só relembrar né O roadmap aí Do Monster Hunter Stories 2 Então no dia 15 de julho A gente Teve o Palamute chegando Se você está jogando Stories 2 Já pode conferir lá Você já pode pegar o Palamute Como um ovinho Tá bom Ele vem em vários elementos E agora no dia 5 de agosto Vai estar chegando a Cubitarot Muito provavelmente vai ser Bem desafiador também E se ela seguir mais ou menos A mesma linha do Monster Hunter Road Deve ter várias armas né E armadura exclusiva aí Espero que não quebre o ferreiro Como aconteceu no Road né Naquela época Meio que As melhores armas acabaram sendo da Cubby E vamos ter também aí O Hellblade Glavenous E o Boltriever Astalos Chegando no mesmo dia No segundo update Posteriormente aí Vamos ter outros updates Chegando também Em setembro e outubro Né Olhando assim O roadmap aqui Tá mais organizado Mais bonitinho Era o que a gente esperava Que acontecesse no Rise também Infelizmente Não aconteceu Parece que a Capcom mesmo Tá Sei lá Querendo fazer o Stories Ficar um pouco popular aí né Conseguir umas vendas interessantes O que a gente sabe O que a gente sabe Das vendas do Stories Até o momento Tá Basicamente ó No último No inicinho aí do mês Foi no dia 19 de julho Especificamente a Capcom Fez um tweet já De comemoração do jogo Tá Ele chegou Ele passou De um milhão De unidades Vendidas aí No lançamento Pra fator de comparação O Monster Hunter Rise Vendeu Eu trouxe aí pra vocês Acho que ainda No primeiro mês né Ele conseguiu chegar A casa dos sete milhões De unidades Ainda ali Bem no primeiro mês Ou logo na viradinha Ali do primeiro mês Foi um resultado muito bom A gente teve Inclusive os pacotes De comemoração Que estão disponíveis Pra quem tá começando A jogar o Monster Hunter Rise Você pode Logar no jogo E pegar Tá Então Aqui a gente teve Um número Sete vezes menor Mas ainda assim Eu acho que são Bons números Tá Um milhão de unidades Aí dá uma receita Boa pra cá Porque dá uma margem De lucro Muito boa também Pra um jogo Que é Razoavelmente Mais simples De fazer Né Do que Jogos Mais complicados Aí da série Monster Hunter E Acho que pra Pra Esse tipo De jogo Esse tipo De resultado É muito bom Pra eles Tá Só você pegar Alguns jogos Um pouco mais Lichados Aí Qualquer um Qualquer jogo Mais lichado Que bate a casa De um milhão Milhão Já é motivo De muita Comemoração Tá A título De curiosidades Não Não são muitos Jogos que passaram Da casa de milhão No Nintendo Switch É a casa De dezenas Aí se eu não me engano Eu não Lembro agora O número Mas é na casa De dezenas Né Não é qualquer jogo Que passa da casa Do milhão Então Ponto positivo Aí É uma franquia É uma franquia Que ainda Está se tornando Popular E tá pegando Um nicho De jogadores Que pega Uma parte Da base De fãs Mas você vê Também Que muita gente Comprou Vistores 2 E a galera Que tipo Não se adaptou Muito Ao estilo Tradicional Da franquia Mas gostou Da jogabilidade Por turnos Né Então pegou Um público Que já é fã E um público Novo E de repente Pegando esse público Novo Você consegue Atrair um público Também Para a franquia Principal Acho que Mais ou menos Esse é o objetivo Da Capcom E Outro detalhe Acho que esse jogo Vai acabar vindo Para o celular Né No futuro Breve Aí É Meu chute É que a Capcom Já deve estar Trabalhando Uma versão mobile Tá Pelo menos Pelo estilo De arte Do jogo Acho que ele é mais levinho Dá para adaptar Assim Para mobile E alcançar um público Ainda maior Tá bom pessoal Assim como lançou O Monster Hunter Stories 1 Essa aí É a minha aposta E o que vocês acharam De tudo isso Estão jogando Monster Hunter Rise Monster Hunter Stories Ou algum outro Comenta aí Eu gostaria muito De saber Eu fiz uma enquete Sobre o Monster Hunter Road Lá na aba De comunidade Do canal Se você não viu Dá uma olhadinha Lá também Responde Tá me dando Uma saudade Zinha Estou querendo Pensando Fazer um novo Save Também Quem sabe Eu não termino Detonado Do base Também Que eu comecei E não Cheguei a terminar Por conta Por conta De correrias E outras coisas Mas é isso Amigos Deixe aí A sua avaliação Desse vídeo Um comentário Para ajudar O YouTube A entregar o vídeo Para mais pessoas Muito obrigado A você Que chegou Até aqui Muito obrigado A você Que está Acompanhando No canal Se quiser Nos apoiar Dá uma olhadinha Aí Você pode Se tornar Membro Sub Lá no Twitch Para ajudar O conteúdo A continuar Beleza Vou ficando Por aqui Então meus amigos Vejo vocês Nos próximos vídeos Um forte abraço Valeu E fui